Nunca entendi Como um ser tão poderoso Viu algo em mim Se dando de tal forma por me amar Não tem palavras para explicar Que sentimento te fez suportar Tudo aquilo por mim E hoje nessa hora Eu quero deixar Tudo pra trás Olhar para o céu e ver Meu Jesus, meu Pai Meu Deus, eu quero te adorar E estou cansado de chorar Tanto sofrimento, solidão Não posso suportar Quero pegar em tua mão E ser feliz a vida inteira O som, o sol e a luz A luz sempre clareia Nunca entendi como um ser Tão poderoso Viu algo em mim Se dando de tal forma por me amar Não tem palavras não para explicar Que sentimento é esse, Senhor? Que sentimento te fez suportar Tudo aquilo por mim E hoje nessa hora Eu quero deixar Tudo pra trás Olhar para o céu e ver Meu Jesus, meu Pai Meu Deus, eu quero te adorar Tanto sofrimento, solidão Não posso suportar Não, não Quero pegar em sua mão Em sua mão, Jesus Eu sou o sol e a luz E a luz, meu Deus Amém Deus, eu quero te adorar Tanto sofrimento, solidão Não posso suportar Não, não Quero pegar em tua mão, Jesus Pois sou o sol e a luz E a luz Oh, Senhor Meu Deus, eu quero te adorar E estou cansado de chorar Tanto sofrimento, solidão Não posso suportar Não, não Em sua mão, Jesus Eu sou o sol e a luz É a luz É a luz sempre clareia É a luz sempre clareia É a luz, é a luz Vai lá e você quer luz Deixa eu ver as mãos Deixa eu ver a luz a brilhar Essa é a luz do mundo Essa é a geração Que vai ganhar bastante almas pro Senhor É a luz do mundo É a luz do mundo Sempre clareia Sal e luz Sempre eu sou Faz barulho e vai lá Muito bem É a luz do mundo É a luz do mundo Obrigado.